Giro Internacional Andréa Gomes Durão Paris, 14 de abril de 2022. Vamos aos destaques desta quinta-feira. A Rússia sofreu um de seus maiores revéses materiais desde o início da invasão da Ucrânia. O cruzador Moskva, principal navio da frota no Mar Negro, foi seriamente danificado. O Ministério da Defesa russo informou nesta quinta-feira que, devido a um incêndio, a munição explodiu a bordo e a tripulação foi totalmente retirada, acrescentando que uma investigação está em andamento para determinar a origem do incêndio. As autoridades ucranianas, por sua vez, alegam que o Moskva foi atingido por mísseis Netuno que protegem o Mar Negro. O Moskva ganhou notoriedade no início da guerra quando exigiu a rendição das tropas de fronteira ucranianas localizadas na pequena Ilha da Cobra, que se recusaram de forma desafiadora. E Kiev anunciou, na manhã desta quinta-feira, a abertura de nove corredores humanitários, em especial para a cidade de Mariupol. Em Washington, o presidente americano Joe Biden anunciou nesta quarta-feira um pacote de ajuda militar de US$ 800 milhões para a Ucrânia. Em resposta, a Rússia ameaçou atacar centros de comando em Kiev, acusando a Ucrânia de ataques em seu território. Legisamentos de terra e inundações causados pela tempestade tropical Meji deixaram pelo menos 115 mortos nas Filipinas, de acordo com os relatórios oficiais divulgados nesta quinta-feira. A África do Sul também vive suas piores inundações, que já mataram pelo menos 306 pessoas, de acordo com o relatório da noite desta quarta-feira. Fortes chuvas na costa leste devastaram milhares de casas, estradas e pontes em Durban, o principal porto da África, e epicentro do desastre. As chuvas atingiram índices jamais registrados em mais de 60 anos. O presidente Cyril Ramfosa declarou que nosso povo está ferido. Este é um desastre de enormes proporções. A vacina contra a covid-19 do laboratório franco-austríaco Valvena foi aprovada no Reino Unido, anunciou nesta quinta-feira o órgão regulador britânico sendo o primeiro do mundo a aprovar o imunizante. A vacina Valvena já havia recebido autorização para uso emergencial no reino de Bahrein, que comprou um milhão de doses. O laboratório também assinou um acordo com a Comissão Europeia para o fornecimento de 60 milhões de doses até 2023. E na disputa presidencial francesa, a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, afirmou nesta quinta-feira, em entrevista a Fran Cidot, que o país nunca teve um presidente que demonstrasse tanto autoritarismo quanto Emmanuel Macron. A declaração seria uma referência à repressão aos muitos protestos durante o mandato do atual presidente, mas também uma reação às denúncias frequentes de Macron às inclinações autoritárias de sua oponente. O que é isso? O que é isso? O que é isso?